. 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 É isso aí, Príncio. Ok! Eu acho que você está acima. E eu estou acima. Agora, eu acho que é um bom prazer... Eu não acho que você está acima. Ok! Estou acima o caminho. Acima. Eu sou o Brin Show. Eu não acho que você não queira estar acima. Tchau, tchau, tchau. Ok, vamos fazer mais duas vezes. Ok, vamos fazer mais uma vez. Ok, vamos fazer. endi, vem... Minas maiores mutas super-via... Porque além do bordo de marítimo do bordo, é ainda muito遠. Marítimo do bordo de marítimo. Mas não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. É isso aí, gente. A CIDADE NO BRASIL